E Bruno, quando eu penso em, por exemplo, falar sobre política ou até mesmo direito, eu percebo que é um assunto muito mais técnico, né? Então, por muitas vezes, pode causar um afastamento para uma grande parte da população que não está muito acostumada. Então, pensando nisso, quais estratégias que você usa hoje para ter essa comunicação de forma compreensível para o teu público? É, a escolha da linguagem. E cada termo que eu uso, eu explico. Então, se eu objeto de um post ou de um reels ou de um comentário que eu faço ou de uma resposta que eu dou no Instagram, por exemplo, que é a única rede social que eu uso hoje, quando eu cito um termo, eu procuro explicar. A não ser que a pessoa já me pergunte e a pergunta já revele que essa pessoa entende alguma coisa e eu não preciso ir aos fundamentos, né? Mas eu sempre tento explicar. Quando eu saio da política, por exemplo, para tratar de virtudes cardeais, né? Temperança, justiça, prudência, fortaleza. Quando eu falo das virtudes cardeais, eu explico cada uma delas, né? E eu faço depois a associação. Por qual razão é importante que as virtudes norteiem as nossas vidas e orientem a política? Porque, senão, a possibilidade da política se tornar um instrumento de vício e não de virtude é muito maior. Então, todo o meu conteúdo eu tento passar de uma forma mais clara, mais simples e mais fácil de ser compreendida possível. Acessível, né? Acessível, né? Legenda Adriana Zanotto